Fala Pazora Beleza! O Fica Estranho é vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui realmente com uma tag com a Natalia Vocês curtiram pra caramba a última, a gente pegou tipo quase 20 mil likes Tá com mais de 150 mil visualizações Então se vocês querem mais tags com ela pessoal Por favor, já deixa o seu like favorito aí embaixo que é muito importante, beleza? Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, a dela também, beleza? Então segue lá galera E já tivemos 3 vídeos aí no canal hoje e é nóis Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje? É uma tag chamada Desenhando Youtuber, sim! A gente perguntou, como assim? Bom, a gente vai desenhar, por exemplo, vou desenhar o Resende, por exemplo Ela vai ter que adivinhar que é o Pedro Nossa, de o que? É, a gente não sabe desenhar muito, então não liguem pros desenhos, ok? Tipo, vamos lá então, vamos começar? Você começa a desenhar ou adivinha? Você vai adivinhar, eu prefiro Então vai Ai, mas vai desenhar rápido, hein? Você vai desenhar aqui? Ah, eu vou desenhar? É Vai então Bom galera, vamos lá então, eu vou começar desenhando, então Ó, eu tenho que mostrar pra vocês primeiro, antes de mostrar pra ela Vira pra lá então Vira pra lá Vou colocar assim Calma aí, pensa em alguém que eu vou desenhar Hum, já sei, já sei Eu tô procurando Youtubers Hum? Vou procurar alguns Youtubers que eu sigo Sério? Sim, tipo, sabe, eu acho que eu consigo desenhar, tem uma característica, sério? Eu acho que você não vai adivinhar Pera aí galera Quantos você é daquela pessoa? Três Três Três, falta um então Gente, eu não sei Galera, eu não sei desenhar, então eu vou fazer palitinho mesmo, tá? Aí galera, bom Esse daqui, ó Ó Estão vendo aqui, ó Se vocês souberem que é esse daqui, comentem aí, ó Só desenho cabuloso Ó, você já sabe quem é que faz isso daqui, né? Vamo lá, vai Quem você acha que é isso daqui? Só desenho cabuloso É o Lucas Lira, galera Só desenho cabuloso Vai desenhar agora sobre isso Então tá 1x0, pessoal Quem perder vai ter que pagar um desafio num próximo vídeo, igual aquele do assado Então já comentem desafios aí embaixo pra gente fazer no próximo vídeo, ok? Vamo lá Se eu acertar agora, tá 1x0 pra mim Eu preciso aqui Acertou Meu Deus Olha o psiquiano dela, velho Olha isso Pelo amor de Deus Então tá 1x0 pra mim Não, pode, vai pra trás Nossa, que econômica Tá, agora eu vou desenhar a segunda Vou desenhar outra pessoa Hum? Vou desenhar um que você sabe quem que é, velho Quem quiser te ver, galera Quem quiser te ver, galera? Quem quiser te ver? O Pedro? O Pedro não fala pra lá pra lá Não, meu dica Ele tem até com a luz escura Felipe Neto Acertou É o meu Felipe Neto Na manhã eu ia desenhar o Felipe Neto Ah, o que eu posso fazer? Beijo, Felipe Gostoso Ai, mano Meu Felipe Neto é o melhor do... Tá, como a gente vai Não, a gente não colocou nenhuma característica, velho Eu nem sei Eu conheço essa pessoa Conheço Ele é do Minecraft? Aham É o Luiz? Não É o Pedro? É Olha o resente dela, pelo amor de Deus Ah, mas olha, tipo, o olho do boné Olha a sobrancelha bem marcada Aqui tem a sobrancelha bem marcada Bem magrinho Nossa, se fosse fazer o Pedro Eu ia fazer Qualquer tatuagem da mão no dedo É agora que ele desenha isso Tá, minha vez Então tá Então tá Você acertou uma Tá um a zero pra mim ainda, então Vai Puta, pera Ai, perdão Agora você tem que acertar, não Você tem que acertar esse E eu errar o seu Tá, deixa eu ver o meu Deixa eu ver uma Vou fazer um fácil, velho Ai, não sei o que eu vou fazer Ela acertou, eu caio imora Só pela barba pra você adivinhar quem que é Nossa, que reciclagem é essa de folha? É, árvore Vai, agora eu tenho que errar pra você empatar Vai O que você faz todo mundo gordo? Não é gordo É que o rosto é fofo É, todo mundo tem rosto fofo, então É tipo anime Meu Deus Que merda É Que Poxa Ah, gente Eu acho que é o pessoal da minha Eu conheço o ser Conheço Ele faz Minecraft Ah, isso Gente, eu vou ver todos nós Acho que Ele faz Minecraft Ah, isso O cara é barbado Eu vi a foto, tipo Do negocinho dele Do YouTube dele agora é pouco É o caso? Não Porra, ele é barbado, velho Mas na foto que tá no YouTube Tipo, sabe a fotinho que tem Sempre tica Ele tá com barba É o caso Não, e a foto É o cabelo pulado Cabelo pulado e barba Mamãe, cara Eu conheço Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Tá difícil isso? Gente, tá fazendo Não tá tão difícil Quem que é? É o menho Aonde que isso é o menho, velho? Aonde que isso é o menho? Não Aonde que... O menho não tem tanta barba Ele tá com barba nessa foto O menho não tem tudo isso de barba O menho tem uma barbinha Olha, ele usa barba Cabelinho pro lado Não, nem usa cabelo... Gente, vai Adivite Aonde que isso é o menho? É uma barbão ralinha Tá, tá esvazado Nossa, que ódio de você, velho Aonde que isso é o menho, velho? Nossa senhora Nossa senhora Aonde que isso é o menho? É muito Vamos fazer uma difícil Nossa senhora Você tá ferrada também Também tem que fazer o... Pronto Vai ter sim também o seu ar Ó Tá, mas o eu Tá doendo Eu conheço? Não sei Você não perguntou Fala isso com esse Então tá Tá bom Eu vou responder também Vai logo Vai logo Eu conheço Sabe quem é Mas eu conheço Conheço Para de ver no negócio, filha Pessoalmente? Não sei Pessoalmente eu posso falar Para, não digo coisa não É o Luiz? Não É você? Não É o Pedro? Não É o Menho? Não Não É o Caso? Não É... Perdeu Quem perdeu? É o Christian Figueiredo Vai Gente, parecia Pode muito Vai, só uma vez Vai, faz logo Agora tem que ganhar também esse negócio Vai Pera, tô pensando Vou te olhar Caraca, velho Onde que o negócio é o meio? Tô bem triste Filha da mãe, velho Filha da mãe, mano Tô arrumando a nariz Pronto Vai logo Desenha logo Não tô pensando em um Nobre Isso é enrolação Eu tô pensando Espera aí Deixa eu ver se não é mulher Mano, o que é isso? Tu conhece a porra? E do Minecraft? Do Minecraft? Deixa eu ver se não é mulher até agora Tem que me dar um som Do Minecraft em Topex? Aham É o caso? Não Tem que ter barba, né? Ahn É o login? É Eu ganhei Mano, aonde que isso é o login, velho? Aonde que isso é o login, velho? É o cardzinho Você desenha muito mal Você desenha muito mal Mas é isso aí, galera Eu ganhei Então deixem desafios aí embaixo Pra ela fazer Vou fazer da canela Quem que sabe Deixa aí embaixo Desafios Sei lá Um shake hardcore Não sei Deixa aí embaixo Desafios que o Da canela Que o Caraca, você me bugou Que o comentário mais votado aí embaixo Ela vai fazer Então Deixa aqui o like Por outro no vídeo Que é muito importante mesmo Galera Se a gente chegar a 20 mil likes A gente tem mais vídeos assim, beleza? Então É isso aí, galera Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E mesmo no App Chat O Instagram e o tutorial Também tá na descrição E É nóis Então É isso aí, galera Espero que eu vou te por aqui Um beijo Um abraço E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau